Já. Ah, bom, deu. Apertei aqui, Antônio, agora. Tá filmando ou não? Tá filmando já, né, Antônio? Apertei aqui, ver se... Tá filmando, sim, tá filmando. Então, vai embora. Eu tiro a roça do mato, sua labora melhora. E o burro embarcador, eu corto ele na espora. E a mulher na moradeira, eu pago o couro e mando embora. E prisioneiro inocente, no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em trinqueira, e tem violeiro em brulhão. Tôs prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sogra em trinqueira, eu dou de laço dobrado. E os violeiro em brulhão, com meus versos tão quebrados. Bahia, Deus do Barbosa, Rio Grande, meu Getú. Em Minas, Deus do Celino, de São Paulo, eu me orgulho. Bahia, Deus do Nascimento, burro, gaúcho, o rei das cordilhas. O Estado, ninguém contesta, é um brasileiro que brinde. Quero ver cabra de beijo, pra fazer outra Brasília. No Estado de Goiás, meu pacote está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, é um somerano. No remique da viala, balancei o chão goiando. Vou fazer a retirada e despedir dos novos clãs. Adeus, que eu te amo, e bora que Goiás está me chamando. Mais uma vez. Eu te amo, e bora que Goiás está me chamando.